Prova de ciclismo em Marília movimentou as estradas de chama, né? O povo caiu no capoeirão mesmo, passando em facão de areia e tudo mais. Vamos ver como é que foi. Quarta Copa de Ciclismo Oeste Paulista. A galera do mountain bike compareceu em peso. Gente de todas as idades. Que o diga o Danielzinho. Incentivar desde pequeno. Desde um ano e meio ele já brinca com a bicicletinha dele. Pessoal veio de toda a região. Uns com equipes uniformizadas, outros carreira solo mesmo. A prova atraiu profissionais da modalidade. Apresentar Marília em casa é uma missão importante, né? E a gente tem que estar sempre bem treinado. Como é que é a preparação? Você treina quantas horas por dia? Bom, eu passei uma temporada no Nordeste treinando longa distância. E aqui eu estou com 15 dias, então a gente treinou específico no circuito mesmo. Só que esse circuito aí você já conhece cada pedacinho de curva, cada vão de cerca? É, com certeza. Eu estou no buraco, onde tem areia, onde não tem areia, onde tem pedra, onde tem pedra. Então, para nós que é daqui, então já é uma vantagem. Quem entrou para o desafio podia escolher dois percursos. Um menor de 11 quilômetros para amadores e o outro mais pesadão de 50 quilômetros para os profissas. A gente está promovendo essa Copa, é uma Copa Centro-Oeste Paulista, que a gente já faz mais de quatro anos. E aqui vai atingir toda a população, desde o amador, o entusiasta, o atleta profissional. Serão dois circuitos, um mais curto para o entusiasta e o profissional serão um circuito bem desafiador. As mulheres estiveram representadas pela Danilas, terceira colocada no Internacional do Rio de Mountain Bike. É uma prova difícil, né? Porque tem bastante subida, tem uma parte técnica devido às chuvas. Mas, tipo, eu estou em casa, é onde que eu treino para as minhas provas, para eu correr lá fora. Então, para mim vai ser uma prova tranquila. Aqui, antes do início da prova, a gente encontra todo tipo de ciclista. Tem o profissional, tem aquele que começou ontem, tem pessoas como o seu Dionísio. É um ciclista a raiz. Já pilotou bicicleta cargueira, bicicleta barra forte, né, seu Dionísio? Pilotou tudo já. E agora, o seu Dionísio, ele está no mountain bike e ele vai encarar o desafio de 50 quilômetros. 66 anos, pedreiro e uma saúde de dar inveja a qualquer novinho por aí. Ele veio de Coatá, na região de Assis, só para participar da prova. Aí foi atrás de uns colegas lá de Coatá, incentivado e vamos, aí até hoje. O senhor já tinha uma bicicleta antes, como é que é? Já. Já tinha uma bicicleta normal. Não era chifrosa igual essa, né? Não, era chifrosa igual a monarca, garupeiro, paralama. Depois passei para a 26, aí a barra forte, depois passei para essa. Entendi. O senhor não é um ciclista Nutella, o senhor é um ciclista a raiz. É, começando, né? O incentivo veio do amigo, o Leandro. Ele já andava de bike, né? Eu também. Mas aí no mountain bike, depois que explodiu a febre, que todo mundo estava andando, aí a gente comprou, começamos a participar dos eventos, né? Primeiro só de eventos, né? Desafios, essas coisas. E agora a gente está começando nas corridas também. Arriscando um pouquinho para ver. E sabendo que o senhor Francisco dá um trabalho danado para a moçada? Não, não. Ele tem um condicionamento muito bom. Ele trabalha o dia inteiro e no final do dia ainda treina, né? E no final de semana a gente treina, ou treina um treino mais longo ou participa de eventos. A prova começou com a largada dos profissionais. Em seguida, veio o grupo intermediário. Pela terra, os ciclistas vão rompendo desafios. Trechos de muita subida que exigem esforço. Superação total mesmo. O grupo intermediário terminou o circuito antes dos outros. Já os profissionais levaram mais de uma hora e meia. A Copa agitou as estradas de chão batido em Marília. Quem ficou de fora pode ficar tranquilo e já ir se preparando. Porque no ano que vem, tem mais. A Copa agitou as estradas de chão batido em Marília. Seguida, E aí